Bom dia, amigos. Em muitos momentos da sua vida, em diferentes situações e oportunidades, as pessoas tentavam desafiar nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, comentando sobre o tema cidadania. Invariavelmente, e antes de colocarem a pergunta, exaltavam as pessoas que se notabilizavam por gestos e atos heróicos, que arriscavam suas vidas e, inclusive, muitos que morreram pelo país. Depois que terminavam seus discursos, voltavam-se para o mestre e perguntavam, e para você, Drucker, o que é de verdade ser um cidadão nos tempos de hoje? Muitas vezes, o mestre sorria e pacientemente respondia, aspas, Cidadania é a disposição de contribuir com o seu país. Significa a disposição de viver, ao invés de morrer pelo país. A restauração da cidadania é uma exigência vital para a sociedade pós-capitalista. Eu vou repetir. Cidadania é a disposição de contribuir com o seu país. Significa a disposição de viver e não de morrer pelo país. A restauração da cidadania é uma exigência vital para a sociedade pós-capitalista, fecha aspas. E é isso. Com o avanço da civilização, com as conquistas da tecnologia, tudo o que precisamos é de pessoas que se disponham cada vez mais e, na medida de suas competências e possibilidades, contribuir para uma redefinição e posterior construção de um país moderno, verdadeiramente moderno, inclusivo, socialmente irresponsável, descartando-se dos ranços de toda a ordem que faziam parte do mundo até ontem, principalmente os ranços ideológicos. Assim, precisamos resgatar o verdadeiro conceito e entendimento de cidadania. Chega dos que querem morrer por seu país, mais que na hora dos que querem viver pelo lugar onde nasceram e amam, e se disponham a rever por completo seus conceitos e ideologias diante de um mundo radicalmente novo e decorrente do tsunami tecnológico. Bom dia e até amanhã.